Máquinas a todo vapor e homens de mangas arregaçadas tocando a obra que vai ser palco do Rio Grande do Sul na Copa de 2014. Foi este cenário de trabalho intenso que o secretário-geral da FIFA viu no estádio do Beira-Rio. Acompanhado do governador em exercício Beto Gril, do prefeito de Porto Alegre José Fortunati, do ministro do esporte Aldo Rebelo e do presidente do Esporte Clube Internacional Giovanni Luigi, Jerome Valk, inspecionou os camarotes, as arquibancadas e o gramado do estádio. Nesta coletiva, a imprensa demonstrou satisfação com o estágio da obra e salientou que depois de pronto, o Beira-Rio e outros estádios passarão por testes para saber se estão prontos para sediar os jogos da Copa. Se houver problemas, serão feitos ajustes. 40% da obra no Beira-Rio já está pronta. As arquibancadas inferiores foram demolidas e se encontram em fase de reconstrução. As superiores estão sendo reparadas. Também estão em construção as fundações para as torres de circulação e de um prédio de estacionamento com capacidade para 3 mil vagas. A obra vem exatamente dentro do cronograma. O Internacional tomou o cuidado há alguns meses atrás de também contratar uma empresa fiscalizadora da obra para que tenha um cuidado não só na questão do cronograma, mas também da qualidade dos materiais empregados. Até o final do ano, a obra deve ganhar um outro ritmo. 300 novos operários vão ser contratados, além dos 500 que já trabalham aqui no estádio. A previsão é de que a obra seja concluída em dezembro de 2013. O investimento é de 330 milhões de reais, 235 financiados pelo governo federal. O governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do governador Tarsio Genco, determinou se tivesse todo um olhar diferenciado, uma prioridade para construir aquilo que é necessário para realizar esse grande evento. Buscando junto com o Internacional, junto com a iniciativa privada, os órgãos públicos, trabalhando as questões relacionadas à energia, atenção à saúde, à segurança, à mobilidade urbana, nosso aeroporto, nossas vias de transporte, enfim, todas as questões que podem depender para fazer um grande evento.